E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Léo e estamos aqui no F6, fazer o que né? Ultimamente galera, eu sei que está meio triste, a gente está só perdendo, mas, sabe bem, fazer o que né? Fazer o que? A gente não pode só ganhar né meu dele? Ainda mais pessoal casual, os caras outros, vamos, mas a gente se vira né meu, truque, mas vamos embora né? Quantas partidas eu já não ganhei, mas também quantas partidas seguidas eu já perdi também, perdi, resumindo, todos os jogadores aí, vocês sempre ganham muitas partidas, sempre perdem muitas partidas, mas comigo é assim né? Estamos no Defesa, Laser, Bunkers, que vocês já viram né? Arquivos, e vamos embora, deixa eu levar o que é que, quando eu me dei, o valor do som que estava baixo, ninguém reforça, ninguém fez nada, Eu sei que é casual galera, mas se a gente não reforça, os caras entram, os caras vai ir mais rápido, se vai ir mais rápido, se a gente perder, ninguém gosta do que a gente perder né? Mas eu nunca, eu nunca vi ninguém ter que pegar os MPs, cara, eu não sei se você colocar uma meira, uma meira coisada nessa arma, fica meira tipo 12 Eita! Tem uma arma de boladão na linha Sai! Demônio! Não morre! Desgraça! Boa! Pegou dois! Desgraça, mano! Eu não consigo matar ninguém mais... Eita! Não consigo matar ninguém mais... Eita! Galera! Só para usar, eu estou com CD de vida... Nada não, mas o negócio está meio crítico aqui para mim... Minha visão já está preta e branca aqui... Eita! Eu estou meio cego sem o meu óculos... Eita! Agora saiu! Agora saiu! O cara me foi empado! É que o ex fez uma abertura aqui, ó... Eita! Eu não sei se eu vi uma baleia... Espera lá! Eu peguei um aqui, mano! Quem eu matei? Eu não coloquei mais... Sei lá, vai ser que alguém eu matei, mano! Eita! Que vai ver o confio, confio! Desconfio! Mas eu quero que ele não desconfio! Mano! Eu matei um cara, não sei aonde, caramba! Eu acho que eu derrubei, mas alguém me finalizou! Agora com essa parada aí, dessa atualização, eu não tenho mais skill! Tá bom demais! É, o que não tá bom é que a gente continua aprendendo, né? Só uma discussão... Eita! Não! O microfone é caindo aqui! Espera aqui, eu vou arrumar aqui rapidão! Sala do que? Sala do que? Sala do... Os melhores bombes! Deixa eu ver... Eu vou de Capcom! Capcom zambolado! Espera aí! Deixa eu dar uma arrumada rapidão aqui no microfone, galera! Que miserável! Quase cai! Pronto! Capcom! Tem que esses vacilos! E vambora, velho! Vambora! Ah, não! Se a gente perder a série, eu vou ficar borrado, mano! De novo, cara! Até agora eu tô perdendo partido, mano! Qual foi? Qual foi? Você aprende a jogar! Esse barulho que vocês estão ouvindo é a cadeira, tá? Porque a cadeira tá meio... Meio grande quebrar! Mais ou menos! Mais ou menos! Bora, meu querido! O cara lá entrou agora! O T3, T3, o Erling Wind! Só pode ser gringo essa bagaça! No bot cone! Esse é BR! É certeza! Romildo Beto Super também é BR! O único que pode ser que não seja BR é esse cara assim... Eita! Eu quero botar pro no nome, mano! Nunca vi gringa! Peste liberada! Morre, amigo! Cadê a desgraça do Kepko, mano? Aê! É que aqui é meio... Quase que não dá pra botar o Kepko! Dispositivo ativa! Peste preparado! E aí, caveira! Qual é a boa? Caveira da chapéu! Dispositivo! Comunicado! Os inimigos acharam uma bomba! Os inimigos acharam uma bomba! Preparado o ataque! Com 12 aí! Ah! É uma S! Parece que é a 12 da caveira, mas não é não! Vou botar um Kepko bem aqui e tornei aí! Vou ter aqui caso eu morra! Eles gostam de vir um pouco baixo aqui! Ou nem aqui! Acho que aqui não vem ninguém não! Que desgraça! Mas tá louco! Entrou o cara em cima dele! Deixa eu precisar pra me certificar! O cara entrou ali, ó! Entrou, saiu, né? E voltou! Eita! Eu odeio quando o cara faz isso! Morreu! Sei lá! Não! Morreu foi outro! Eu vou voltar, vai! Localizei o alvo! Retornou! Ele dá uma cara rapidão assim! Eu perdo... Eu perdo meu spot! Boa! Vem! Eu vou achar pra fora mesmo! Vou botar pra humilhar mesmo! Vou currar lá, velho! Ah! Era muito levado na facadinha ainda! Ah! Era muito levado na facada ainda! Ah! Peguei um aqui ainda! Tá de banana no caso! Tá bom! Vambora, amigo! Vamos virar essa bagaça! Tá empatado! Tá! Vamos pra frente da joalheria! Tem... Ah! Não sei mais picante daqui! Eu e aí de... Eu e de... A gente tem uma vez, bac! Não termite! Claro, o termite tem... E mais você tem que joga, o termite tem mais é umbisão né? O termite! ver mais um boira esta bagaça chega de pedir chega não é possível é só o momento de se inscrever, deixar o like no canal se é inscrito novo, apareceu aqui agora se está assistindo aqui agora deixa o celular aqui, se inscreve, para ajudar nós aqui para si e vamos embora daqui é para frente, o limite é o céu tá ligado e vamos embora Zofia com qual arma? salve o bichão meio do olho não, agora o cara até quitou agora até ele foi humilhado com a zoeira dele quando ele viu que ele pegou aquela arma da Zofia e quitou a zoeira galera, a arma não está tão ruim assim mais ou menos quem foi que entrou tem a mim entender que sim aí entra o cara quitou e depois passa meia hora carregando não tem porque que o cara não quita na fase de seleção de agentes ou quando encerra um round não, o cara quita na hora que carrega para a partida onde quem entra não consegue jogar e fica meia hora nessa tela de carrega não é incrível isso vamos embora né azeiro aaaa 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 aaa aaa aaaa eu tava pensando que idiota precisamos encontrar a bomba Vambora né galera Vambora Eu vejo que a galera que entram duas vezes mais Não assiste geral Só assiste uns 50 segundos Eu não sei se vocês... Eita aqui não tem mais a parada né? Não sei se vocês querem vídeos mais editados ou... Ou essa roupa da vaqueira tá na hora hein velho Não sei se vocês querem... Não! Se vocês querem vídeos mais editados Mano, por mim Eu que tenho que gravar bastante vídeo Tipo por exemplo, esse jeito que eu faço Gravo a minha voz, coloco E coloco a partida Sem enrolação, entendeu? Só que eu não sei se seria melhor fazer... Edições mais especificas É... Eu registrei a câmera dele Fazer edições mais especificadas, tá ligado? Pra poder ficar um vídeo mais interessante A galera não se comunica também né? A galera não se comunica também né? Opa! Tomazinho! Eita! 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 Não sei se eles vão morrer porque ele tem mesmo Serio!? É uma granadinha de fumaça no vento dele Passa com a arena Cabelo ali Não sei se a Abra aqui Poderia né Caveira Caveira a gente foi pra vala Olha que é 3 contra 2 ainda Que a gente ta meio cercado Eu vou abrir aqui velho Tem que se ferre Não falar outra coisa Ta no ponto Ai Frost Não sei se a Frost caiu Acho que caiu Caiu Ela ta caida Falei velho Ela tava caida Essa desgraçada Eu vou querer reviver ela Vamos ver que a gente tem que avançar velho Agente aviado Nossa Meu dia Agente aviado neutralizados Ah Na moral Quanto que ta lidando essa arma do jegue o que? 70 Ele atirou um tiro em mim E eu morri Pegou um tiro no braço No braço Nem headshot não foi essa desgraça Ai ai Não sei se é isso aqui Não sei se é isso aqui o que fala Por exemplo Deitor morreu mano Não tem essa de caiu não Ia ser pior Ia ser pior Mas por exemplo Eu ia ter ficado 2v2 Mas não A Frosty fica caida E A Valkyrie reviver né Não Caramba Caramba Eu vou te contar Eu vou fazer vídeos mais bem editados Eu vou gravar só mais esse vídeo que eu estou gravando aqui atual E eu vou testar o seguinte parado Eu vou fazer vídeos mais bem editados E menos vídeos por semana O que? 3, 4 vídeos por semana Menos E Fazer bem editado galera Pra que vocês gostem Que tem ânimo desse jeito Porque por exemplo Não adianta ser um vídeo de Que? Meia hora E um vídeo chato Não é vídeo chato É vídeo de conteúdo Só que como a galera não está acostumada com o meu canal Então as vezes não gosta muito de conteúdo né Então eu tenho que fazer o melhor pra vocês 10 segundos O Geruke né Boas 5 segundos para inserção Ó carangas Ué eu O único SM deve ser o doangas Vá até lá e desative-a Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado Eu vou meter o louco logo já Vou entrar aqui velho Que eu nem sabia Caramba Cara embaixo velho O que é que isso? O que é que isso? Tem que estar aqui velho Tem que estar aqui velho Ai Caraca velho Cadê a luta? Morreu o Quito? Sumiu O nome de tava nas minhas costas velho Morreu também? Morreu Que coisa não? Ai ai O nome de morreu o Quito Bom Boa time Confio em vocês Problema mano Da 3 contra 4 Se a gente ganhar essa Vai ficar foda pra gente ir pro próximo round Viu ele tava lá no Lá no querido outro lugar Se tivesse pegado ele Boa 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 Eu tô ligado tous Obrigado 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 Foi Eu tô primas Em que agora ferrou Porque tá 4 contra 3 E a gente vai ter que trabalharでき체i Se não Jauera Não ganzante Não Defender Não Não e salas de vigilância lá em baixo ta aqui mano não atendendo não mas eu no que mano eu vim pegar uma curinha pegar uma colante cara eu não quero nem saber eu vou de P90 eu vou tacar o que se lasque minha paciência já deu eu vou botar uma esquizona preta aqui, bola nona o que se exploda to nem ai eu sempre vou tacar uma MP5 não é MP5 é parecido com a MP5 é muito melhor do que a P90 mas eu vou de P90 to nem ai que se exploda vambora colete um pouquinho proteja as bombas pega o colete ai eu vou forçar os tetos vou forçar os tetos vou forçar os tetos esse tio vai ter mais de ferro ou imbana ai já o era reforçado que é o que os inimigos acharam uma bomba preparar para o ataque 10 segundos eu vou ficar aqui na azul ai aquela escadinha aqui 5 segundos ae 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 e ae 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 2 encontradores 2 encontradores Tweet do KL Tweet é um problema Boa, eu tenho tweet deve estar plantando O inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba Destrua ou não Ta ai perto Da para ouvir Ai Ui Mas galera Fazer o que faz parte do jogo 4, 7, 3 Se os cagões do jogo Não tivessem ditado Para o nosso time A gente poderia ter ganhado Como é que eles não estavam fazendo nada mesmo Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe o seu like e se inscreva no canal Eu seria o Valeu Falou Fui Se vamo na próxima